Através da minha esposa ali, né, por incentivo dela, eu achei meio surpreso no início, mas eu caí dentro da reciclagem. Eu comecei a reciclagem através da epidemia, que eu perdi o emprego, que eu trabalhava com um hospital, cuidadora de idoso, aí por causa de uma besteirinha de a gente na praia catando algumas coisas, aí a gente brincava diversas coisas, eu vou começar a catar isso e vão me vender. O oceano pra mim, ele tem um grau de importância, que é até difícil você falar. Eu sou o Ronaldo de Almeida, eu moro aqui em Ponta Negra, né, no estado do Rio de Janeiro. Limpando o planeta, salvando o oceano, limpando as praias, as lagoas, que nos traz sustento. Mas a gente ganha uma coisa muito valiosa, que é a gente saber que tá limpando o planeta, isso é importantíssimo. O plástico tá sumindo, não tá se encontrando mais plástico pela redondeza aqui na rua, aqui em Maricá. Tem bem pouco, quase nada. Não deixa de ser mais uma renda que muita gente hoje tá sobrevivendo disso. Tem pessoal que vem aqui que vive disso todos os dias. Muito bem, e a dona Elenita ainda faz um trabalho social, que ela ainda ajuda o pessoal que tá necessitando de ir pra um hospital, fazer um exame. Eles mesmo pegam, o pessoal o leva. Aí fala, cara, eu não cobro nada, se você tiver um resíduo lá, um plástico, um negócio que você puder doar pra gente, a gente vem buscar. E esse ato de entregar é a mesma coisa, o sentimento é o mesmo quando a gente recolhe, porque a gente não só doa, a gente ganha também. Então há um interagimento ali, sei lá, um vínculo ali, que você não tá ali só pra dar, você recebe também. Eu tô percebendo que outras famílias estão colaborando também pra essa campanha de livrar a natureza da morte. Eu tenho sim consciência de que eu tô participando também de salvar o oceano, a natureza tá precisando muito, muito. O morador, ele pensa duas, três vezes, hoje em dia, antes de botar um plástico numa rua, antes de botar um plástico. Assim, lugar que, indevido, né? Graças a, por que não dizer, né? Esse trabalho aí, parece que criou mais um vínculo entre moradores aqui e vizinhos, que, tipo assim, fortaleceu, né? Fortaleceu mais aquele elo de, oi, antigamente era só um oi, bom dia, boa tarde. Hoje é um oi com sorriso nos lábios, né? Um brilho no olhar. O, aqueles que têm interesse hoje, né? Que tão mais conscientizados a respeito desse, desse fator poluição, que tão acordando agora pra esse problema, que se eles passarem isso pra frente, nós teremos daqui pra frente, com certeza, sem sombra de dúvida, muitas e muitas melhoras. Basta as pessoas que têm consciência, eu tô falando, falei, vou repetir, passarem isso pra frente. Espalhar.